Tenho que louvar a Deus muito pela Sibeli. Sibeli é chata pra caçamba e... Ela é muito chata. É a mulher da minha vida, mas é horrível como ela é chata. Mas eu não largo dela. Se eu dou um conselho pras pessoas, o conselho é esse. Nunca case na sua vida. Nunca. 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 Mas case. Nunca case. Mas case. Aí entra como o Paulo falou, né? É, num casa. Mais casa. Por que eu tô falando isso? Porque casar é maravilhoso. Ter alguém, você dividir uma cama, um cobertor, tá junto, tal. Planejar tudo. Mas tem umas partes do casamento que falam, mano, por que essa mulher existe? Não dá pra matar ela, não, velho? Esquartejada, esconder o corpo. Meu Deus, cuidado, corta essa parte. Ela deve estar assistindo esse negócio. Ela deve estar falando. Não, ela vai falar assim. Como que o Tom teve coragem? Ela vai falar assim. Também te amo, Tom. Vai ficar um mês no sofá. Não, não cabe. Eu não caio no sofá. Só vai que eu tenha uma cadeira. Vai ficar um mês no chão. Mas eu não largo daquela mulher, mas nem que a peste. Ela é, pra mim, ela é a mulher da minha vida em todos os sentidos. Ela é a melhor mãe que eu já vi. Melhor mãe que eu já vi. Ela cuida dos meus filhos, muitas vezes... Não é que igual a minha mãe cuidou de mim, porque aí é covardia. Não dá pra comparar. Mas, senão eu vou arrumar uma briga de verdade. Mas ela cuida, assim, do Matheus e da Melissa de um jeito que eu nunca vi igual. Ela cuida da casa. De um jeito inexplicável. Ela cuida das finanças e da administração da empresa de forma que eu fico com a minha cabeça parecendo como uma criança. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol, né? Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. E, tipo assim, se essa mulher morrer, bicho, é melhor eu morrer junto. E aí morre todo mundo já, leva todas as criançadas. E vamos por tudo, porque não faz sentido... Você sabe que eu tive um bebê, eu ia falar, um Benjamim. Tive um bebê recente, né? Faz dois meses. E eu fico vendo também, você falando da sua esposa, eu fiquei lembrando do jeito que a Cíntia cuida dos nossos filhos, mano. E aí, de vez em quando, eu me pego falando pra ela assim, ô, mano, você não quer ser minha mãe, não? É. Vamos fazer assim? A gente divide. Uma semana você é mãe dos meninos, a outra semana você é minha mãe. Se você tem ideia, eu chamo a Sibélia de mãe. Ô, mãe, vem cá. Eu chamo ela de mãe. Então, assim, pra mim, de longe, assim, se acontecer algum BO com ela... Mano, você não sabe. Nossa, eu vou abrir tanta janela, né? Depois pra sair fechando tudo vai ser difícil. Não, lembra que você tem duas paradas importantes pra falar. Me ajuda aí, galera, que eu vou abrir um monte de janela aqui. Aconteceu um BO muito louco. De uma hora pra outra, o coraçãozinho dela começou a dar pitaco. Eu falei, putz, palhaçada, né? E aí, ela treina comigo, né? No cross. Ela foi fazer um treino de cross. Aí, quando ela voltou, o coração dela tava aceleradão. Palpitando. Aí, perguntei, fia, você não quer ir no médico? Isso já era de noite. Não, vou deitar e tá tudo certo. Aí, beleza. Aí, dormi um tal, no outro dia, ela com o coração palpitando, palpitando. Vou no médico. Ah, tá bom. Qualquer coisa me dá um toque, né? Aí, ela foi. Fui pra empresa. E aí, como é que você tá? Não, tô aqui ainda. Vou ser atendida. Então tá, vou... Tô indo pra aí. Aí, fui pro hospital, tudo mais. E... E aí, um homem, quando fica com as crianças, é um lixo, né? Você vai entender. Ele fica meio com um debilóide, meio tipo... Não, eu já sou meio chapado, assim, naturalmente. Aí, o que acontece? Ela foi pro hospital, eu tava lá, cheguei lá, ela começou, fez os exames e tudo, a pressão dela não baixava, o coração dela acelerado, e aí, conclusão, ela não conseguia ser liberada, ela fala, vai ter que internar pra ver o que que tá acontecendo. Aí, falei, putz, mano, vai ter que internar, ó, que B.O., mano. E eu, eu não fiquei nem pensando nela. Eu fiquei pensando, mano, como que eu vou cuidar dessas crianças, cuidar das coisas e tal, não sei o quê. A gente tem uma moça, a Eva, que cuida da gente lá, que dá uma força pra gente. E aí, bom, as crianças estão com a Eva, vou ficar aqui com você, então, vamos ver. Conclusão, ela teve que pegar, a gente esperou uma ambulância chegar, depois, ficamos o dia inteiro no hospital, era sete, oito horas da noite, a gente foi pro hospital, em Mogi, por causa de uma ambulância, dentro de uma ambulância. Eu falei, tem necessidade disso, não dá pra gente pegar um Uber e ir, não sei o quê. Não, tem que ir, porque vai de um hospital pro outro. E aí, a gente tinha que esperar uma ambulância sair do Brás, pra ir até Suzano, pra ir de Suzano. maior função, aí, firmeza. Aí, chegamos em Mogi, preparar pra internação. Aí, quando eu, quando eu vou fazer a ficha dela, eu volto, ela sai de dentro da ambulância, em cima de uma maca. Ah, eu falei, caramba, não, que é padrão, que não sei o quê, tem que fazer isso e tal, não dá pra sair andando e tal. Aí, já levaram ela pra uma enfermaria, já arrancaram a roupa dela, e já colocaram um monte de eletrodo nela. Aí, já puxaram o exame disso, e daquilo, não sei o quê. E aí, eu vi ela toda estatelada lá, olhando pra cima, na enfermaria. Aí, passou mil fitas na cabeça. Pô, diz, o que que essa mulher tem? Aí, o médico me chama. Ó, tudo bem? Não, a sua esposa tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas isso é o quê, doutor? É grave isso aí? Não sei o quê. Não, dá pra tratar com remédio, e tal, mas por garantia, a gente vai internar ela, tá? Ela vai pra UTI. Falei, pra UTI, mano? Aí, aí começou, né, aquele ensaio de terremoto no Japão, tá ligado? Puts, mano, vai ter terremoto. E aí, tá todo mundo sabendo. E aí, eu chego perto dela, assim, quando eu vejo que o olho tá fazendo muito exercício, sabe? que o olho da gente faz exercício, né? Soa, né? Vai dar aquela suada, eu jogo pra dentro, assim, saio de perto, e aí, mano? Tá tudo certo, tá? Eu vou ter que cuidar das crianças, vou. Volto pra ela, tá tudo bem, tá? Você vai ficar hoje aí, mas tá tudo bem com você, tá? Os caras vão botar você na UTI, mas tá tudo tranquilo. E ela é o seguinte, ela é o financeiro da empresa. E as contas, os bancos, tá tudo no celular dela. E eles não deixam ficar com o celular dentro do... do... da UTI. Ah, falei... Eu preciso trazer o celular pra ela aqui no outro dia, mas, na verdade, o meu subconsciente tava querendo criar um dispositivo pra poder me enganar e tentar enganar os outros pra tentar colocar o celular na mão dela pra conversar e tal, não sei o quê. Aí foi engraçado isso que... Aí eu voltei pra casa à noite, já meio bastante abalado, deixei ela na UTI, peguei as roupas dela, tudo, peguei as crianças, a Melissa fala, a mamãe vai morrer? Ai. Eu falo, não, filha, mãe é ruim demais pra morrer. Relaxa. Ela só vai dormir hoje no hospital. A mamãe vai morrer, a mamãe começou a chorar. Aí o moleque também. E aí eu falei, puta, eu não posso chorar. Eu tenho que segurar essa onda. Mas o quadro dela, tipo, tava instável. Tava instável, tá de boa. E acho que mesmo se tivesse ruim, eu ia ter que segurar a onda de todo jeito. Por causa das crianças. Igual foi com o meu pai. Vem cá, dorme aqui do meu lado hoje. Aí botei um pra dormir do meu lado, na mesma cama. Acordamos. Beleza. Agora eu tenho que dar um jeito de pôr o celular na mão dela. Aí beleza. Aí eu fui, troquei ideia com o parceiro lá em Mogi, dei um rolê, até consegui comprar uma calça pra mim que eu tava sem. Aí fui pro hospital, quando deu três horas da tarde, eu tava lá meio que perto desse horário, o médico que fez os procedimentos com ela, deixou, liberou a gente pra gente poder entrar, pra eu poder entrar, pra trocar uma ideia com ela. Aí eu troquei uma ideia com ela e tal, o Dendal, tá tudo bem com você? Tá. Ó, já pega o celular aí pra você pagar as contas aí que tá. Tudo atrasado. Tá tudo. Não, já já eu vou ter alta. Então tá. Então eu... Eu nem vou esperar. Você queria dar a função dela com uma desculpa pra você e monitorando. Isso, isso. O sub pra enganar o consi pra poder tentar... Tipo assim, ela não vai deixar de funcionar, tá tudo bem. Isso, isso. E pra poder mostrar pra ela a minha preocupação não com ela, mas com a função dela que preocupa com ela. Não sei se você entendeu. Sim, eu entendi. É uma outra forma de dizer eu te amo. Sim. Você é importante pra mim nisso daqui também. Isso, isso, isso. Sem ficar falando, é? Isso, exatamente. Exatamente. Tipo, eu preciso de você pra funcionar. É, o famoso te cuida. Aham. Entendeu? Sim, sim. Se cuida aí. Entendeu? Aí firmeza. Aí pum, jogamos lá. Ela começou a desenrolar. Aí três horas, ela foi pro... Foi pro quarto. Aí ficou com o celular. Aí voltei pra casa. A mãe tá no quarto. No outro dia deu alta. Voltou. Voltou a praticar exercício. Tá tudo bem. Enfim. Mas naquele dia da UTI, quando o cara falou que era UTI, aí não passava uma agulha. Foi um período de tipo uns três dias? Não. Foi dez segundos. Esse que eu tô te falando. Ah, tá. Foi dez segundos. Foi dez... Medo, né? Aí o tempo parou. Naquele momento o tempo parou. Aí parou por um instante. Falei, mano, e agora? Porque passa um filme, o que eu vou fazer com essas crianças? Eu sou uma zona, não sei cuidar. Eu não sei cuidar de dinheiro. Eu não sei lidar. Eu sou uma zona fofo. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu não sei fazer nada. Eu preciso dessa mulher. Se essa mulher me azedar, azedou tudo. Por isso que eu falo que... Como diz, né? O sábio, né? A mulher sabe edificar a casa. E a casa é o homem. É. A casa é o homem. Não é a casa, a casa. A casa é o homem. E tem a mulher louca, destrói. Destrói o homem. Então, o cara, quando... Por isso que eu tô te falando, que eu sou um garrancheiro, que Deus me coloca no caminho certo, pra conhecer a pessoa certa, pra fazer a conexão certa. Porque eu não consigo fazer. Então... É aquele lance da professora, você desenha... Você fazendo uma letra, aí ela vai e pega na sua mão... Exatamente, perfeito. Deus é a minha professora. Ô, meu professor.